E aí galerinha do Ritual Games, beleza? Galera deixa o like, se inscreva e comente aí Galera, nós ontem tivemos o anúncio aí do Seifeiro Rosa, cara foi muito emocionante, tá? O tio Hypo muito ali na hora por causa do personagem Mas vamos conversar mais sobre isso, mantenham a calma em relação a esse personagem, tá? Calma, vamos fazer vídeo sobre isso, mas sim, é um personagem lindo, fantástico, não vou mentir É um personagem incrível, tá? Mas depois eu explico porque, mantenha a calma Mas vamos lá, galera, a Bandai já anunciou oficialmente que vai ter um Zenkai agora É chegando amanhã, tá? No caso, terça-feira É, vai ser anunciado na terça e vai chegar na quarta, né? O tio tá até esquecendo que hoje é segunda Então galera, vamos lá As possibilidades que todo mundo tá falando, tá? Esse Vegeta aqui roxo Tá? Outra possibilidade Tranks amarelo, galera, tá? Tranks Furade lá, tá? Grande possibilidade Black, verde Cara Aí vai dar ruim, hein? Pra muito azul, tá? Então outra possibilidade E a outra possibilidade de Goku Vermelho aí, tá? Então eu acho que o mais provável é esse aqui É uma opinião do tio, mas eu acho Porque se o Black for azul Tá? Que é bem capaz que ele vai ser ou azul ou roxo Ou pra ser combado pelo Goku Reciclagem Ou pra combar ele Mas nós já sabemos como os Ultras funcionam Então diferença de cor pra eles não faz diferença Então, mas eu acho que vai ser o Goku Vermelho aí Que talvez possa ganhar esse Zenkai Tá, galera? Então vamos ver aí a possibilidade que a galera tá colocando Tá? É óbvio que tem outros personagens bem legais Eu acho que o Zamatsu Aquele Zamatsu Vermelho, né? Ele também pode ser uma boa Uma boa pedida Não tem o Zenkai ali Tá? Seria até interessante Ele Tem pessoas até Falando do Do Gohan Batipalma, tá galera? Mas eu acho que não Apesar do Gohan Batipalma ser Ser do Future Tá? Acho que não Acho que ele Não faz sentido Teria que ser da Saga Black ali Tá? Então, galera É isso aí Temos grandes possibilidades De um desses personagens aqui Ganhar um Zenkai aí Tá? Então se preparem, galera Vai dar pra juntar a gema aí, tá? Se você conseguiu se segurar aí No Goku Reciclagem Você vai ter bastante gema aí Pra chegar ali no Goku No Seifeiro Rosa, tá? Vamos falar mais sobre isso Mas é aí, galera Novo Zenkai Oficial Chegando Anunciado amanhã Vai chegar na quarta É isso aí, galera Se preparem O hype Nas alturas E o Legends Só pegando Fogo O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.